Música O próximo passo agora é caça, nós estamos caçando para prender esses criminosos, recolher. E aqui é de pousar, tentar enfrentar a polícia, vai ter resposta à altura. Bom dia Manaus, bom dia Amazonas, bom dia meu povo. Isso aí são falas do nosso comandante e coronel da Polícia Militar do Amazonas, Ayrton Norte. Você sabe o que aconteceu nessa última madrugada, se você não sabe não, deixa eu atualizar você. Segundo informações da polícia, 50 integrantes de facções criminosas chegaram ontem no São Lázaro, prontos para tomar uma área de uma outra facção. Bom, nessa guerra, nessa troca de tiros, 17 mortos. 16 foram mortos pelos policiais da ROCAM em troca de tiros. E o único, né, fora esses, foi morto durante o confronto com a Força Tática. Dentre esses 17 mortos, dois menores de idade, um de 14 anos e um de 17 anos confirmados, minha gente. Infelizmente, infelizmente, é a realidade dos confrontos entre guerra de facções e tráfico de drogas na zona sul de Manaus, que chama a atenção e não é de hoje, meu povo. Chama a atenção e não é de hoje. E olha só, para atualizar você sobre esse confronto, sobre tudo que aconteceu, nós vamos ao vivo agora com a Bárbara Mitoso, que vai nos trazer mais detalhes aqui no programa Anamira. Bom dia, Bárbara. Olá, Luiz. Bom dia. Bom dia para você que acompanha o programa Anamira. É isso mesmo, Luiz. Olha, esse confronto aconteceu por volta das duas horas da madrugada em um beco, o Beco da República, segundo informações, inclusive, de familiares das pessoas que acabaram morrendo nesse confronto. Foi no Beco da República, na Travessa Magalhães Barata, no bairro Betânia, na zona sul da capital, inclusive, zona sul, que a gente tem visto várias informações aí, que o tráfico de drogas, essas facções criminosas estão dominando ali, mas a gente vê agora uma resposta da polícia militar, esse confronto que aconteceu durante essa madrugada, como você mesmo falou, segundo a polícia, cerca de 50 integrantes de uma facção criminosa estariam invadindo esse local, essa região ali na Travessa Magalhães Barata, para poder tomar uma boca de fumo, tomar a região de tráfico de drogas de uma outra facção, de uma facção rival. E aí, inclusive, tem vídeos que mostram os próprios criminosos gravando vídeos, informando que estão tomando o local, que já estão ali dominando aquele local. Inclusive, Luiz, um desses vídeos aparece um jovem de apenas 17 anos, que é o Alexandre Carvalho. Nós conversamos, inclusive, com familiares dele, aqui no Instituto Médico Legal, porque nós estamos aqui desde as primeiras horas da manhã, acompanhando esse caso, acompanhando os familiares que estão chegando, alguns desesperados, sem saber se realmente os seus parentes estão envolvidos, estão entre esses 17 mortos. Foram 17 pessoas mortas, 16 pela ROCAM e 1 pela Força Tática. Porque essa foi, inclusive, segundo informações do próprio Coronel Ayrton, no Norte, eles tinham uma informação privilegiada que possivelmente aconteceria esse confronto, aconteceria essa situação de uma facção tentar tomar a área de outra facção. Por isso que eles estavam ali ao entorno, quando eles se depararam com esse grupo criminoso. E, segundo a polícia, eles foram recebidos, a polícia foi recebida a tiros. E, por isso, revidou, acabando, matando aí essas pessoas. A gente volta a qualquer momento, Luiz, com mais informações. Inclusive, aqui do Instituto Médico Legal, a gente está aguardando a identificação dessas 17 pessoas que foram mortas. Volto com você. Obrigado, Bárbara Mitoso. Nós vamos manter os nossos repórteres em locais específicos para falar sobre esse caso. E, daqui a pouco, qualquer informação atualizada, a gente chama Bárbara Mitoso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Os dois menores identificados foram o Alexandro Custódio de Cavalho, de 14 anos, e Eric Osmarino, de 17 anos. Minha gente, infelizmente, a gente fala aqui todos os dias sobre estes jovens que estão migrando para essa vida de tráfico, para essa vida de criminalidade. Mas vale ressaltar que as informações de que todas as pessoas que foram mortas eram ali criminosas, foram repassadas pela polícia. Até o momento, não se sabe ainda a ficha criminal de cada uma dessas pessoas, mas a gente vai confirmar todas essas informações para que você, durante a programação na TV em Tempo, possa ter acesso à informação verdadeira e, é claro, como ela tem que ser. E, olha só, meu povo, antes de chamar a Samara Maciel, eu quero destacar a fala que nós abrimos no programa de hoje, que foi uma fala do comandante Ayrton Norte, que é o comandante da Polícia Militar da Amazônia. Isso coloca para a gente aí. O próximo passo agora é caça. Nós estamos caçando para prender esses criminosos, recolher. E aquele que ousar tentar enfrentar a polícia vai ter resposta à altura. Ó, e os camaradas estão sendo caçados. Olha só, meu povo, a repórter Samara Maciel está lá no bairro de São Lázaro, onde 17 pessoas foram mortas nesta última madrugada e vai trazer informações das pessoas que ali estão e de como tudo isso aconteceu. Traz ela para mim aqui na tela do Namira. Bom dia, Samara. Conta para a gente como é que está o clima por aí. Bom dia, Luiz. Bom dia para você que acompanha o programa Namira. Nós estamos exatamente aqui no local onde esse confronto começou. Foi nessa casa aqui da grade preta. Eu conversei com alguns moradores ainda há pouco que não quiseram se identificar e com todo o apoio, né, para não sofrerem repressão depois, eles disseram que os bandidos... A polícia já tinha cercado a parte de trás, né, que foi por trás do beco, e os bandidos correram, pularam os muros das casas e vieram se esconder primeiramente nessa casa aqui da grade preta. Logo, outra equipe da polícia veio aqui pela frente, foi quando começou os disparos. E mais, acho que, quatro pessoas, segundo os moradores aqui, da rua Magalhães, e quatro deles correram aqui nessa casa da grade preta. E também tem a casa rosa. Os moradores informaram que os dois bandidos, dois integrantes da facção do Comando Vermelho tentaram invadir esse portão que vocês estão vendo, portão branco, para uma área que tem embaixo da casa, que dá acesso ao beco. Eles tentaram invadir, mas logo a polícia entrou em confronto e eles não conseguiram fugir, Luiz. Nós conversamos com a equipe da ROCAM ainda há pouco, eles foram para o beco. Em seguida, nós vamos acompanhar o carro da equipe da ROCAM e vamos tentar trazer mais informações, conversar com mais moradores, para estar atualizando esse caso, esse confronto policial entre polícia e facção. Viu, Luiz? Volto com você. A Samara está me ouvindo, meu diretor? A Samara está me ouvindo? Pergunta para ela se a polícia está no local ainda lá, a polícia ainda está no local apurando essas informações. Luiz, está sim, Luiz. Tem várias equipes da ROCAM aqui, eles estão espalhados. Tem na parte inferior, aqui em cima a equipe já saiu ali por aquele outro beco, eles disseram que vão fazer uma expulsão do outro beco. Não sei se você lembra que você fez uma visita aqui nessa área, onde vocês, até escutaram troca de tiros, não foi, Luiz? Com a equipe que vocês estavam acompanhando, fazendo o programa ao vivo. Nós tentamos entrar em um dos becos, mas nós fomos barrados. Um dos integrantes da facção mandou um recado por um morador, dizendo que se a equipe de reportagem descesse, nós teríamos recebido os atiros. Então, por isso que nós vamos agora acompanhados da equipe da ROCAM, para tentar trazer uma informação melhor para você aí de casa. Tá certo, então, Samara. Qualquer novidade, a gente chama você durante a programação. O que chama a atenção, meu povo, é que 17 pessoas foram mortas, 17 armas foram apreendidas, mas nenhum policial foi ferido. Nenhum policial foi ferido. Então, a gente quer saber como que isso aconteceu. Porque se era uma troca de tiros, como que nenhum policial ficou ferido? Como que o colete, a prova de bala do camarada, estava ali, ó, tranquilo como tem que ser? Estava sem nenhum tiro. É isso que é inacreditável. Ah, Luiz, tu tá desconfiando do trabalho da polícia? Jamais. Se for criminoso mesmo, tem que morrer. Se for criminoso mesmo, tem que morrer. Porque chega da população estar pagando por aquilo que não está fazendo. Tá certo? Os camaradas ali estão na seguinte situação. O morador precisa ter o trabalho dele, precisa ter o local para descansar, que é a sua casa, e estar convivendo no meio de terror. Isso não é de hoje, meu povo. Isso não é de hoje. Alguma atitude teria que ter sido tomada pelo sistema de segurança. Agora, o que chama a atenção é o seguinte. Menores de idade foram mortos, né? Menores de idade foram mortos, dois, um de 17 e outro de 14 anos. E não tem sinal de que a polícia ali sofreu tiros também. Então, o que a gente quer são as informações como elas têm que ser ditas, verdadeiras. A população desconfia ali, diz que alguma coisa aconteceu diferente. Mas é claro que a gente vai esperar a Secretaria de Segurança Pública se pronunciar. E é claro, a gente sempre mostra aqui o trabalho da ROCAM, que tem sido feito. É uma ordem do comando, que é para justamente... A polícia tem poder, né? A polícia tem poder e a segurança tem que ser colocada em prática. Os moradores precisam estar em paz e a polícia está ali para proteger, né? Como tem feito. Foi um belíssimo trabalho. Não tem que discordar. Força Tática, ROCAM, choque estiveram nessa operação, nessa ação, né? Mas pessoas morreram. São seres humanos também, né? Mas é claro, muito melhor que um policial esteja vivo do que um criminoso a mais para fazer a ruaça aqui em Manaus. Está certo, minha gente? Nós vamos para mais uma situação, porque ontem à noite, enquanto isso tudo estava acontecendo, teve perseguição que terminou com quatro criminosos detidos pela polícia também na zona sul da capital. O quarteto, que estava armado, capotou com o carro roubado ao fugir de uma abordagem policial. Que situação, meu povo. Caçador de almas aqui na Fela do Namilo. No local do capotamento, na Praça 14, um rastro de destruição. O veículo, que era conduzido por um grupo de bandidos, só deixou prejuízos por onde passou. Ele foi tomado de assalto pela manhã de terça-feira deste trabalhador de 36 anos. Por volta de 8 horas da manhã, chegando no trabalho aqui na Visconde, a gente estacionou o carro para ir trabalhar, eles abordaram do lado, já mandando sair, entrando no carro e indo embora. O carro seria usado pelo grupo para cometer arrastões pela cidade, quando foi abordado por PMs da Força Tática. A perseguição teve início na Avenida Castelo Branco, aqui mesmo na zona sul de Manaus. Os criminosos, no carro roubado, tentaram fugir dos policiais militares, que deram ordem de parada aqui pela Avenida Duque de Caxias. Ao chegar aqui, no Beco Duque, eles perderam o controle do veículo em alta velocidade e bateram nesse muro. Logo em seguida, capotaram diversas vezes até chegar lá embaixo. E foi lá que eles foram detidos pelos policiais. Entre suspeitos, dois adolescentes. Eles estavam em posse deste revólver calibre 32, com munições. O quarteto foi levado ao primeiro distrito integrado de polícia, onde foi indiciado por roubo majorado e porte ilegal de arma de fogo. Os adultos também foram autuados por corrupção de menores. Que situação, meu povo? Isso daí tiveram sorte, né? Porque se estivesse lá com os outros, estariam hoje deitados. Seriam amanhecidos deitados. Não sabia nem o que tinha acontecido. E olha só, meu povo, já, já, no próximo bloco, eu vou trazer mais informações atualizando sobre tudo isso que aconteceu nessa última madrugada e também mostrar pra você que isso não é de hoje que vem acontecendo. Inclusive, nós estivemos nessa região do São Lázaro, né? Fazendo operação, programa ao vivo. Nós fizemos nessa região aí. Aí, nessas palavritas, nesses becos, nós entramos com uma equipe de reportagem, já mostrando a deficiência da criminalidade. Tá aí na tela. Você tá vendo aí? Isso foi o programa Namira, que esteve lá no São Lázaro. Mas olha só, daqui a pouquinho eu volto e trago atualizações sobre esse caso onde deixaram 17 mortos nessa última madrugada lá na Zona Sul da capital. Já, já, eu volto. Sai daí, não. Atenção a rede, quem tiver no local hoje é viatura. Liga o giraflã, que é 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1. 208, apoio do policiamento com brevidade, apoio do policiamento com brevidade. Deparamos-se com uma prova de tiro. Viatura da polícia, postiva. Ô, popô, por que é que ele está aí? Eu vou tratar aqui o costume, popô. Podemos morrer aqui, quer dizer? Cove a boca, filho.